E esse lugar santo não é proibido de dar glória Não é proibido de dar aleluia Não é proibido de bater palma Porque não é pro pastor Não é pra missionária É pra Deus todo Ele gosta então Deus ele gosta de ser glorificado A Bíblia diz que toda honra, toda glória seja dada a ele Então todo mundo nós temos que estar glorificando ele Lá é 24 horas né pastor Os anjos glorificando, exaltando E se você quer morar no céu, se você quer morar na grande Jerusalém Irmão vai treinando, vai preparando Porque lá vai ser glória, 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 glória Lá vai ser aleluia, aleluia, aleluia Lá vai ser santo, santo, santo É dessa maneira irmão, aleluia Glória a Deus Irmãos Jonas como foi falado aqui O profeta Profeta Homem escolhido de Deus Se Jonas, irmãos, era um profeta É porque ele obedecia e andava nas palavras do Senhor Glória a Deus Se Jonas foi levantado como profeta Ele fazia aquilo que o Deus todo poderoso mandava Glória a Deus Porque não tem pastor, não tem missionária, não tem evita Não tem evangelista que não seja ungido porque o Senhor usou alguém para falar Olha, esse é o evangelista Olha, esse eu estou levantando para profeta Olha, esse eu estou levantando para pastor Não existe um ungido nessa terra que não seja levantado pelo Deus todo poderoso Glória a Deus, aleluia E eu creio, irmão, que Jonas era um homem, um profeta, um sarro de Deus Glória a Deus, aleluia Eu creio, irmão, que Jonas tinha um som diferente na terra Glória a Deus, aleluia Porque a Bíblia fala que vem a palavra do Senhor a Jonas Glória a Deus, aleluia Irmãos, algo muito interessante É quando o Senhor, ele se levanta do seu trono É quando o Senhor, ele liga o pensamento dele no seu pensamento Para que ele possa transmitir algo dele para você Valor, isso é muito importante Sabe o que é isso, Valor? Intimidade com Deus Para ser profeta, meu irmão Tem que ter intimidade com Deus Para ser profeta, meu irmão Tem que dar um chão Para ser profeta, meu irmão Tem que orar Para ser profeta, meu irmão Tem que estar em jejum Não é qualquer maneira, não, meu irmão Não é só vir na igreja, não Não é só levar, não, meu irmão Não é só abrir a Bíblia e falar dessa maneira, não É repregar dessa maneira Não é dessa maneira, não Você tem que orar e você tem que falar com o Senhor Se o Senhor governa, meu Pai O Senhor vai me usar nessa noite Se eu sou profeta O Senhor vai falar aquilo que é da Tua vontade Para Tua vontade Glória a Deus E vai ser ministrado aquilo que é da vontade de Deus Para Tua vida Porque nós somos necessitados de ouvir a voz de Deus Glória a Deus Não a voz de Moisés Não a voz de Jonas Não a voz do pastor José Costa Não a voz do irmão da esquerda e da direita Mas nós, irmãos, estamos aqui para ouvir Aquilo que Deus quer falar contigo, meu Senhor Eu não sei o que é que você vem buscar Mas eu creio Que o que eu creio para você É a palavra divina eterna Eu creio nessa noite Que o que faz sair do mundo Vai edificar a Tua vida Vai edificar a Tua casa Vai edificar o seu ministério Glória a Deus Se não o Senhor tinha levantado o pastor Se não o Senhor tinha colocado ele nessa noite para ministrar Se não tinha colocado o nosso irmão Michael para ministrar Mas se eu estou aqui nessa noite Eu estou como profeta Para profetizar a Tua vida A Tua vitória A profetizar a Tua vida Aquilo que você vem buscar Se você crê em meu irmão Você pode levantar a tua mão E receber a minha vitória Isso é o nome de Jesus Glória a Deus Irmão Mas só que profeta Tremendo hoje O Senhor falou comigo Só que profeta É carnal Profeta É um homem pecador Profeta É um homem que pode falhar Por que momento É verdade Mesmo que seja um chique do Senhor Cheio da palavra Cheio do mistério Porque eu creio que o Jonas É um homem cheio da unção de Deus Se não Deus não tinha levantado ele não Se não Deus ia usar outro profeta Não ia usar Jonas O Senhor valeu Jonas Eu quero que você desce A cidade de inimigo E prega a minha palavra Porque meu irmão A palavra do Senhor fala Que o Senhor Não meu irmão Se alegra na morte do livro meu irmão O Senhor não quer que nem um homem se pegue Meu irmão A pessoa não pode ser Matador Pecador Prostituto Adultero Mas o Senhor O ama O Senhor quer salvar ele meu irmão E a Bíblia fala Que quando o Senhor fala Que o Senhor fala com o Jonas De inimigo O homem ficou branco O Jonas ficou branco meu irmão O Senhor O Senhor vai me levar naquela cidade Aquele povo é bárbaro Aquele povo não gosta da nossa gente Ei meu irmão Não importa se gosta ou se não gosta Não importa meu irmão É que o Senhor mandou você desenhar É que o Senhor mandou você falar A vontade dele Não é a sua vontade não É a vontade do Deus Todo-Poderoso Se Ele mandar você falar Se Ele mandar você ir Você vai E quando você voltar Você vai colher Os seus feitos Você vai colher A sua vitória Então vale a Deus Vale irmão Aleluia Ai eu não vou falar pro pastor não Não fala não Porque naquele grande dia Tem o lago de fogo E tem o céu E você vai escolher Ai o treino vai estreitar Que ele vai vir como juiz Ei eu mandei você Eu queria salvar o meu pastor Eu queria salvar o meu evangelista Eu queria salvar a minha missionária E levantei você como profeta Para chamar ele do cantinho E falar pra ele dessa maneira Olha o Senhor quer te salvar Aonde que você tá Não sei eu como está Então vem para a presença do Senhor Profeta dessa maneira meu irmão Eu não mandei a amizade Eu não mandei não meu irmão Profeta é aquele que vai E fala que Deus manda Mas Jonas falou lá E não foi falar não Aquele preso Quando ele pega os inimigos dele Eles cortam a mão Quando eles pegam os inimigos dele Eles furam os olhos dele E Jonas quis fazer a tua vontade meu irmão Sabe o que que Jonas fez? Fugiu meu irmão Aquele homem fugiu Pegou um barquinho Pensando que tem como fugir da presença de Deus Irmão os olhos dele é como chama de fogo Aonde você tá Ele tá Aonde você for Ele vai Aonde você abrir a tua boca Ele tá ouvindo Aonde você pisar no teu pé Ele vai no pé dele também meu irmão Jonas entrou no barquinho Ah eu vou fugir da presença do Senhor Mas só que eu quero falar pra você nessa noite Como Jonas Colocou no coração De fugir da presença do Senhor Irmão Ele foi fazer a tua vontade E largou a vontade de Deus É a vontade de Deus Que é perfeita e agradável Para as nossas vidas Muitas as vezes dói é do lado ali Dói do lado de cá Mas lá na frente você vai ver Que é a vontade dele Que é perfeita e agradável Meu irmão mesmo Que vai coer longe Mesmo que vai doer no dia de hoje Você pode esperar Que amanhã Você vai se alegrar Glória a Deus Mesmo que você vai fazer algo Hoje Que Deus te mandou você fazer Que vai doer alguém Vai doer você mesmo Mas faça Porque amanhã O Senhor Ele vai te dar vitória Glória a Deus Não fuja da vontade De Deus na sua vida É verdade Não fuja da vontade Daquilo que Deus Quer que você faça E não a pregação de hoje é essa É para profeta Aqui só tem profeta Porque todas as vezes Eu sou profeta Eu sou profeta Eu sou profeta Eu sou profeta Falar que é profeta Qualquer um pode falar que é profeta Mas o profeta O profeta obedecer Que é difícil Meu irmão O profeta fazer A vontade de Deus É que é difícil Meu irmão É verdade É verdade Aleluia Glória a Deus Aleluia Outra coisa Muito interessante Jonas Ele preferiu Sair da presença De Deus Porque quando você Não obedece Meu irmão Quando você Desobede Você sai Da presença De Deus Foi o que Que aconteceu Com Jonas Ele saiu Da presença Do Senhor Muitos outros Também Elias Irmão Profeta Homem Cheio Da unção De Deus Homem Que o Senhor Usou ele Para fazer Maravilhas Naquele tempo Mas só que Chegou Um momento Que aquele homem Ele se amedrontou Ele teve medo Aquele homem Ele foi para Debaixo Do pé de cimbo E ali Ele pediu Para morrer É por isso Eu estou pregando Nesta noite Para os profetas Profeta Aquele que faz A vontade de Deus Mas é aquele Também Meu irmão Que na hora Que a luta Vem Que na hora Que a beleza Vem Tem os seus Problemas Meu irmão Mas se você For profeta Se você Tem andado No caminho Do Senhor Se você Não tem que Desviar Para a direita E para a esquerda Eu quero falar Para você Nesta noite Quando você Quando você Estiver Ai de mim Ai de mim Ai de você Se Deus Não cuidasse De você Você já Teria sido Devonado Foi a tempestade Quando nós Saímos Debaixo Da graça Da unção Da balança De Deus Irmãos Vem as lutas Vem as tempestades Não é dessa maneira Meu irmão Mas só que eu quero Te falar Com você Nesta noite O Senhor Liberou Essa palavra Agora Para você Eu quero Te falar Para você Nesta noite Que quando você Desobedece A palavra De Deus As consequências Elas não chegam Só até você Meu Deus Meu irmão Essas consequências Elas não tem Só na tua vida Meu irmão Ela vai atingir Alguém Porque quando o Senhor Se desobedeceu A palavra de Deus Quando aquele homem Entrou no barco Quando a tempestade Desceu Aquele barco Estava cheio De pessoas Pessoas que não Tinha nada a ver Com a sua Desobediência Pessoas que não Tinha nada a ver Pessoas inocentes Ali naquele barco Não tinha nada a ver Com a desobediência De Jonas E aí a tempestade Começou a descer Meu irmão O que que eu quero Falar para você Nesta noite Meu irmão Ei Jonas O que que eu quero Falar para você Nesta noite Você quando é profeta A tua casa é abençoada Você quando é profeta Meu irmão Você é a coluna Da tua casa Mas como meu irmão Você sai De parte Da sua audiência De Deus Você pode ver Muitas pessoas Que saíram da graça Do seu reino Estão na troca Estão na prostituição Ou em separação O filho vai para um lado Vai para o outro Então meu irmão Continua Em uma posição de profeta Não coloca Os seus de risco Não Continua dentro Da palavra E da unção De separação Aleluia Seja a coluna Seja a coluna De Deus Na tua casa Porque o Senhor Nos colocou Uma multidão Em perigo É verdade E sabe o interessante Irmão Que quando sai Da unção Perde o foco Ei Carinho Quando sai da unção Ai que fraqueza Meu irmão Meu Deus Não dá nem para orar Não dá nem para genjuar O irmão fala assim Vamos no monte Ah não Não vou não O trem estreita Irmão Sem presença de Deus O trem estreita Meu irmão E a Bíblia fala Que quando a luta Chegou Quando o problema Chegou Quando a tempestade Chegou Sabe o que Que Jonas Estava fazendo Ele estava dormindo E sabe As pessoas Que não tinham Nada a ver Sabe o que Que ele estava fazendo Eu creio Que muitos estavam orando Porque a Bíblia fala Que é exclamar Os seus Deus Eu creio Que muitos estavam orando Muitos estavam Rezendo Muitos estavam Fazendo uma macumba Muitos estavam Fazendo uma mandiga Mas o homem de Deus Mas o profeta de Deus Ele estava lá No ser cantil No sonho Da indolência E é terrível Meu Deus A palavra é forte Toma posse Toma posse Profeta Para você chegar Na nova Jerusalém É dessa maneira mesmo Vai comendo Aquilo que Jeová Colocou na tua mão Vai viver no reino de Deus Vai andando Nos caminhos De Jeová Vai fazendo aquilo Que ele manda Meu irmão Vai jorrendo Vai chorando Mas vai comendo Aquilo que Jeová Colocou na tua boca Porque quando ele põe O pão assado Meu irmão O meu senhor se alimenta É você Coloca de pé E quando o chão Se freirá Por fundir o do barco Os homens Estavam lá Clamando Batendo o tabaco Sei lá Como é que ele estava Mas eles Clamaram O Deus deles Irmãos E quando nós perdemos A essência Quando nós perdemos A unção Meu irmão É terrível Eu conheço Pessoas Irmãos Que já não está ali No meio de nós Mais que pessoas Que está Irmão Se eu olhava assim Era perigoso Se matar o sol Parar Parado Irmão Era perigoso Matar a lua Parar A lua parava Era perigoso Falar Olha não vai chover Não Não tem exame Não vai chover Não tem isso tudo Aqui não Mas Se o profeta Falasse Meu irmão Recordava Que identidade Não sei mais o que CPF Mas Quando Deus Mandou falar Não falou Irmão Quando era Para fazer aquilo Que era a vontade De Deus Não fez Irmãos E muitos Estão debaixo Das pontes Muitos Estão mais No nosso Meio Irmão A Bíblia Fala que é melhor Obedecer Do que sacrificar Irmão Não seja O melhor Seja O melhor Não queira Ser o primeiro Queira ser o último Porque os últimos Serão o primeiro Irmão Você pode vir Aqui na frente Você pode Louvar O nino Você pode Errar Você pode Revejar Mas você tem O Espírito De verdade Porque Não tem Mas as vezes Irmão Tem muitas Pessoas Que são Vindo De qualquer Maneira Meu irmão Mas não tem Nada De Deus Na vida Daquela Pessoa Não tem Nada Irmão Seja Menos É Dessa Maneira Meu irmão O Senhor Quer Preparar Vinde A mim Todos Que está Expansado E oprimido Eu Vos Aliviarei Irmão A igreja De Deus É uma Igreja Humilde A igreja Do Senhor É uma Igreja Meu irmão Que vai Caguejando Que Invertir Fala Jesus Fala Jesus E por Aí Vai Meu irmão Mas o que O Senhor Está Olhando Hoje Meu irmão É a tua Vida É como Você Tem O dado Não é o melhor O que Sai da tua Boca Não é a melhor Palavra Que está Sendo Ministrada Mas sim Meu irmão Como é que Você Está Com Ele Você Está Com Ele Você Está Com Ele Meu irmão Mas você Está Fungindo Se Você Não Ele Você Está Bem Aflita Porque Se Não Tiver A Bíblia Fala Que O Nosso Adversário Ele Está Ranchido Como Leão Mas você Está Faltando Água Está Faltando Tudo As coisas Estão Lá Em Cima Meu irmão Mas nós Estamos Aqui Quando eu Estava Sentado Ali O Senhor Falou No meu Coração E eu Vou Falar Não é Para me Exaltar Porque Eu Sou Grãozinho Eu Sou Pozinho Aquele Pozinho Que Vai Voltar Lá Para o Tumor Vai Voltar Para a Terra De Novo Ah Eu Sou Aquele Pozinho Né Porque Amanhã O Senhor Vai Falar O Profeta Acabou E aí Bal Bal Então É Hoje É Hoje É Hoje É Hoje Não é Amanhã Não Eu É Hoje O Que Você Tem Que Falar Hoje O Você Tem Que Falar Hoje O Event Tá Reservado Pra Jovar É Pra Hoje Não É Pra Amanhã Não Meu É É Pra Hoje Aquele Event Que Tá Preparado Olha Aquele Circo De oração Não É Pra Semana Que Vem Não É Pra Hoje Meu Irmão Aquela Visita Tá Na Casa Tá Funhando De Calo Na Casa Não É Pra Amanhã Não Meu Irmão É Pra Hoje Quando Tem Um Dia De Hoje Meu Irmão Você Também Mais Um Dia Não Você Não Sabe Meu Irmão Aleluia Nós Somos Espíritos E Quando Eu Estava Ali Irmão Quando Eu Estou Falando Diante De Deus Eu Nunca Pedi O Senhor Nada Quando Eu Peço Eu Peço Pra Igreja Quando Eu Peço Alguma Coisa Sempre É Em Pró Da Igreja Eu Não Peço Nada Não Irmão Eu Não Peço Irmão Mas O Senhor Tem Cuidado De Mim O Senhor Tem Cuidado Daquilo Que Eu Necessito Irmão Muitas As Vezes Eu Falo Da Onde Que É Isso Da Onde Que O Senhor Tem Suprido Tem Cuidado De Mim Sabe Por Que Eu Estou Falando Isso Pra Você Larga Aquelas Coisas Que Não Agrade O Senhor E Vem Ser Profeta Vai Alinite Prega A Palavra De Deus Vai No Dois Da Direita Prega A Palavra De Deus Porque Ele Chamou Para Isso Profeta Não Foge Não Foge Não Sou Quem Deus Tem A Tua Vida Muitas As Vezes Chega Aqui Irmão É Dessa Maneira Que Vai Ser Ministrada É Dessa Maneira Que Vai Ser Ministrada Amém Aleluia Muitas As Vezes Irmão Os Irmão Chega Aqui Na Frente É Dessa Maneira Mesmo Sabe O Que Faz Eu Vou Louvar Assim Irmão Lá No Mundo Da Nova Lá No Mundo Da Nova Até No Pico Dava Mas Chega Aqui Na Hora De Adorar O Senhor Meu Irmão Está Pensando Que É O Melhor Que Você Tem É Como Eu Falei Vai Que Vai Te Preparar Porque Você Vai Ser Moral E Você Vem Você Moral De Mundo Aplausos Aplausos